Credo gente, se existe alguma coisa mais linda que eu, minha filha, eu desconheço uma coisa mais linda que eu, olha isso, cara, que gatinho, miau Salve galera, quem tá falando é o Kaique, esse é o outro vídeo do meu canal de Ava e Que Life A gente começa o vídeo, abençoe seu like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e me ajude a bater minha merda de 5 mil inscritos antes do ano acabar E no vídeo de hoje galera, eu vou tá fazendo a parte 2 do gato na vacância, porque a parte 1 ficou muito longa E juntando as duas ia ficar um vídeo de 30 minutos, tá, então é isso aqui, a gente vai fazer a parte 2 Mas antes de tudo vamos fazer o que, vamos abrir alguns presentinhos de natal que eu me mandei, né Temos esse acessório aqui para cabeça, orelhinhas cosmos, temos aqui esse moletom lindo maravilhoso que é que eu tô usando, tá gente Temos esse suéter aqui que é feminino, temos esse aqui também que é feminino que eu tenho que mandar os femininos também, né Aí tem um negócio masculino, feminino, masculino, ai não, esse aqui é fundos, né gente Então vamos já ajeitar aqui nosso fundo, gente, bora botar os negocinhos de natal, né, cadê Onde é que eu vejo aqui o fundo, gente, fundo, cadê Cadê o meu fundo de natal, gente, o meu fundo de natal, eu quero ele Como a gente tá usando a roupa azul, gente, vamos colocar aqui um negócio azul, tá vendo Aí vamos colocar aqui um pet para combinar com o nosso fundo Vamos caçar aqui um pet azul ou branco, alguma coisa assim Pronto, vamos colocar esse tigre aqui, gente E vamos mudar essa foto de perfil, né, porque ali tá o que, tá um negócio, uma roupa Vamos mudar, né, gente Olha só que coisa mais linda, meu Deus Esse aqui é meu código de amigo, gente, pra quem quiser me adicionar, né Então é isso e bora pro vídeo Vamos lá E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí